Olá pessoal, tudo bem? Aposto que vocês já me conhecem, né? A gente já esteve juntos em Língua Portuguesa e em Ciências. E hoje a Prof está aqui com Língua Portuguesa novamente com vocês. Nós vamos explorar hoje as últimas páginas da nossa apostila. A gente está encerrando o conteúdo praticamente. Então hoje nós vamos ver ali em Língua Portuguesa algumas descobertas sobre o corpo humano no capítulo 2. Então você pode abrir sua apostila lá na página 54 e 55 que nós daremos início ao finalzinho da nossa apostila. Nesta aula nós vamos ver a abertura deste capítulo que tem o item conversa vai, conversa vem, os numerais multiplicativos e fracionários e tem uma atividade de casa que é bem tranquila de realizar e eu explico lá no finalzinho. Pode ser? Vamos lá. Na página 54 e 55, no item conversa vai, conversa vem, tem umas informações bem importantes. Você sabia que em seu corpo existem mais de 200 ossos? Aproximadamente 97 mil quilômetros de veias. É muita coisa, né? 150 mil fios de cabelo e 3 quilômetros de pele. Opa, 3 quilômetros? Não, 3 quilos. Queria ver se vocês estavam ligadinhos. Mentira, a profe errou mesmo. Faz parte. Conversa vem. Nosso corpo é uma estrutura incrível e tem um complexo funcionamento. Muitas pessoas o estudam e já fizeram importantes descobertas. E você, o que gostaria de descobrir sobre o funcionamento do seu corpo? O que você gostaria de descobrir? Se você tem uma coisa bem interessante que você gostaria de descobrir, anota nessas linhas que você tem aí no seu material. Agora, lá na página 56 até a página 58, nós temos um texto e algumas questões. Como que a gente vai fazer? Você vai pausar esse vídeo, vai realizar a leitura desse texto sobre os mistérios do corpo humano. O texto se chama Hora de Acordar. Ah, não! Você lê esse texto, responde as questões, interpreta todas as questões e aí você volta para o vídeo para que a gente possa realizar a correção. Vamos fazer dessa forma? Pronto? Fizeram a leitura? Responderam? Vamos realizar a correção então. Página 59 até 63, nós veremos depois. Deixa a profe voltar um pouquinho aqui, que é onde nós estamos com a correção dos exercícios. A profe vai fazer essa correção oral. Eu vou falar e você vai conferir se a sua resposta está certa. Lá na página 56, então, na primeira questão, o texto Hora de Acordar. Ah, não! É um conto, um texto de divulgação científica ou ele é um texto de instruções? Qual opção você marcou? Se você respondeu que é um texto de divulgação científica, parabéns, sua resposta está certa. Questão número 2. O que se pode entender por pipipi, pipipi, trim, aquelas palavrinhas diferentes que estão no seu texto? É o barulho de um despertador, né? Isso que quer dizer. Se você respondeu assim ou com outras palavras, está tudo certinho. Número 3. Analise o seguinte trecho do texto. Como toca o seu despertador? Não importa muito. Aposto que vários leitores já desejaram que a hora de acordar não chegasse tão cedo. Marque a alternativa correta. Então, das três opções. Se você marcou a primeira, parabéns, você acertou. Número 4. Transcreva do texto outro trecho em que o autor se dirige diretamente ao leitor. Tem um outro trecho ali onde o autor do texto fala diretamente com o leitor. Você conseguiu localizar? Se você não conseguiu, você pode transcrever o último parágrafo do texto. Lá onde diz assim, então, mesmo que você não goste de ir se deitar tão cedo, o ideal é respeitar as necessidades do seu organismo e ir dormir em horário razoável para poder dormir bastante. Então, aqui você tem a resposta da 4. 5. Qual é o objetivo do estudo da Universidade de São Paulo? Conseguiu responder? Se você não conseguiu, o objetivo desse texto é descobrir por que algumas pessoas se sentem mais dispostas de manhã e outras à noite. Ou, outras nem tanto, né? Os horários de sono das pessoas. Pessoal, não tem problema se você responder diferente do que eu estou falando. O que importa é ter o mesmo sentido, tá bom? Então, questão número 6. Os pesquisadores têm uma hipótese para seu estudo. Isto é, antes de realizar a investigação, eles já imaginam qual pode ser o resultado. Qual é a hipótese do estudo? Então, na número 6, os pesquisadores acreditam que a diferença, na preferência pelo dia ou pela noite, pode ser influenciada pela vida nas cidades, quando há muita iluminação artificial. Questão número 7. O que os investigadores concluíram com o estudo? Então, eles concluíram que pessoas que vivem nas áreas urbanas são menos ativas no período da manhã do que as pessoas que vivem na zona rural. Número 8. É para você ver a diferença entre zona urbana e zona rural. A primeira imagem é a zona urbana, a imagem de baixo, zona rural. O que tem na zona urbana? Carros, prédios, trânsito intenso, grandes empresas. Zona rural. Campo, criação de gado, plantações e tudo mais. Muito bem. Agora que já fizemos a correção, vamos para o próximo conteúdo. Nós vamos fazer da mesma forma. Da página 59 até a 63, pausa o vídeo, faz a leitura de todo o conteúdo, responde as questões e nós fazemos a correção. Pronto? Realizaram a leitura? Interpretaram o gráfico? Muito bem. Para entender o texto, na página 61. Número 1. Você tem três opções para marcar. Qual das alternativas a seguir representa a opinião da neurologista? A primeira, a segunda ou a terceira opção? É a segunda opção, a do meio. Número 2. Segundo os dados do gráfico, em que fase da vida uma pessoa precisa de mais tempo de sono? Ali no gráfico. Em qual momento da vida a pessoa precisa de mais horas de sono? Você tem ali o gráfico desde recém-nascido até idoso. Então, aparece no gráfico, segundo a nossa legenda ali, que é quando a pessoa tem até os três meses de idade, quando é bem bebezinho, precisa dormir mais. Quatro. Qual é o limite mínimo aceitável? Sete. Mínimo aceitável para crianças da sua idade. Sete horas. Então, tem que dormir um tempo suficiente para você se sentir bem. Questão número cinco. Você tem que marcar verdadeiro ou falso? A primeira opção é verdadeira, a segunda é verdadeira, a terceira também é verdadeira e só a última é falsa. E a número seis, a resposta correta é um terço. Está vendo como você precisa primeiro resolver para depois vir para as respostas? Senão você não consegue realizar a correção. Agora, a prof vai explicar rapidamente para vocês sobre os numerais fracionários. Então, para que indicam quantidades, são chamadas, tudo que indica quantidades são chamadas numerais. Os numerais fracionários indicam o fracionamento de uma unidade, ou seja, suas partes, frações ou divisão. Então, ali nós temos uma imagem. Os bebês passam metade do dia acordado e metade do dia dormindo. Então, de um dia todo, metade dorme e metade acordado. Conheça alguns numerais fracionários e seus equivalentes em algarismos. Então, ali você observa essas imagens, onde tem um círculo, meio ou metade. Ali é a metade, o círculo está inteiro dividido no meio. Então, é meio ou metade. Depois, ele está dividido em três partes. Então, é um terço. E depois, em quatro partes, eu tenho um quarto. Os numerais multiplicativos. Numerais multiplicativos indicam o número de vezes que algo foi multiplicado. Parece matemática, né? Mas a gente usa muito isso em língua portuguesa. Observe. A cama da esquerda tem o dobro de travesseiros que a da direita. O dobro é o mesmo que duas vezes mais. Aí a gente tem outros exemplos ali. tripla três vezes mais, quádruplo quatro vezes mais, quíntuplo cinco vezes mais. É isso aí, gente. Muito fácil de entender. Qualquer dúvida, você volta no seu conteúdo. É o seguinte. Ali no mão na massa, vocês vão realizar como atividade de casa. Só que a prof está colocando uma observação ali para você não fazer o com a lupa na mão da página 64 e nem o vamos produzir da página 65. Porque são atividades em grupo, que a professora iria dividir vocês em sala, em equipes. Então, responda apenas a atividade do mão na massa da página 63 e finalize na página 64. Tudo bem? Na próxima aula, a prof faz a correção dessas atividades com vocês. Beijo no coração. Até mais. Tchau. 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 Tchau.